Esse é o nosso funk, mané! Fazendo barulho ponta a ponta no Rio de Janeiro! Mas não me bate, doutor, o que eu sou de batalha Eu acho que o senhor tá cometendo uma vaga Se dançar muito funk, é porque sou muito punk Gravou direitinho! Da Favela, Carioca, Flamengo e da Brasileira Da Zona Norte à Zona Sul, paramos o Rio inteiro Eu brotei, foi trajadão em cima da Xter Tá mó paz, tá tranquilão, Cristo deixa viver O nosso funk é mó latente Mas os mano tá preparado, e é que nem tenta E os menor tá maquinado, e também sustenta Mas o leco JPA faz o som e na barra Mas os irmão que tá tocando, pode escrair a massa Sem recuar, meu bom, ideia já tá dada Mas se fala mal do funk Vai ser bem recebido, se vir de coração Porque o leco JPA vai soltando o som Sexta tem baile funk, e vai pra todas elas Porque sábado e domingo é baile de favela Por isso que eu vou te falar, MC Ticão Quem tá gostando aí? Joga o dedo, levanta a mão Vai, 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 levanta a mão Foi lá com o JPA, mané Vai, vai, levanta a mão Fazendo barulho ponta a ponta no Rio de Janeiro Vai, 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 levanta a mão Carro direitinho A zona norte, a zona sul, paramos o Rio inteiro Eu brotei, foi trajadão, em cima da XT Tá mó pasta, tranquilão, Cristo deixa viver O nosso funk é mó lazer Mas os mano tá preparado E é que nem tenta E os menos até mais que nada E também sustenta Mas o leco JPA faz o som e na barra Mas os irmão que tá tocando Pode escrair a massa Sem recuar, meu bom Ideia já tá dada Mas se fala mal do funk Vai ser bem recebido Se vir de coração Porque o leco JPA Vai soltando o som Sexta tem baile funk E vai pra todas elas Porque sábado e domingo é baile de favela Por isso que eu vou te falar MC Ticão Quem tá gostando aí Joga o dedo, levanta a mão Vai, 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 levanta a mão Que o leco JPA, mané Vai, vai, levanta a mão Fazendo barulho ponta a ponta No Rio de Janeiro Vai, 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 levanta a mão Carro direitinho As raças é cis e cavum que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque